Três Lagoas fechou o segundo trimestre como a cidade que mais gerou empregos aqui em Mato Grosso do Sul. Crise. A economia de Três Lagoas parece nem saber o que é isso. Enquanto muitos municípios se esforçam para reduzir a taxa de desemprego, por aqui a contratação de novos trabalhadores é superior ao número de demissão? A informação aparece no boletim Economia Local, que tem como base os dados compilados no último trimestre. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, José Aparecido Moraes, confirma. Com a pandemia, enquanto muitos municípios perderam, principalmente em vagas de emprego, no nosso município, as vagas de emprego perdidas com as que foram proporcionadas, a diferença é mínima, levando em consideração que nós tivemos mais ofertas do que perdas de emprego durante essa pandemia. Então, ofertas de trabalho, a tendência é aumentar cada vez mais aqui em Três Lagoas. De acordo com o levantamento, entre contratações e desligamentos, Três Lagoas registrou o saldo positivo de R$ 1.342,00. Com isso, o município aparece em segundo lugar no ranking estadual na geração de emprego, perdendo apenas para a capital, Campo Grande, com R$ 3.747,00. Em terceiro lugar, aparece a vizinha, Ribas do Rio Pardo, com saldo de R$ 1.325,00. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade, Fernando Jurado, o tripé econômico de Três Lagoas, formado pelos setores da indústria, do comércio e de serviços, está muito engrenado e aquecido. O registro desse trimestre só confirma uma tendência de Três Lagoas como, voltando a ocupar a posição, como o principal foco gerador de vagas de trabalho do interior do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso se deve ao bom momento que a cadeia produtiva da celulose vive, a cadeia está em alta nesse momento, então o setor está contratando significativamente e também em virtude de um momento de recuperação do momento de pandemia que nós vivemos. Isso está estruturando o comércio varejista em Três Lagoas e os serviços também, e isso, sem sombra de dúvida, tem contribuído positivamente para a criação dessas vagas. Nós temos mais de 40 indústrias de médio e grande porte aqui em Três Lagoas, nós temos algumas das maiores indústrias, tanto de produtos aqui no Brasil como na América Latina. Para você ter uma ideia, só em termos de indústria, não levando em consideração as duas maiores, que são do ramo da celulose, mas as outras, o município hoje oferece mais de 14 mil vagas de emprego nessas outras indústrias. Isso sem contar com o comércio local e também aquelas vagas temporárias, principalmente naquelas épocas de datas comemorativas, como nós estamos aproximando agora. O comércio também aparece como um dos setores que mais empregou em Três Lagoas no último trimestre, de acordo com este levantamento. Nesta loja, por exemplo, no centro da cidade, foram sete novas contratações nos últimos três meses. Inclusive, as duas mais recentes ocorreram nesta semana. É o que diz o gerente da loja, Gladson de Andrade, onde já possui seis funcionários a mais do que tinha no ano passado. Até o dia 1º de novembro, eu tenho mais seis postos de trabalho para serem preenchidos. Qual que é a maior dificuldade na hora de encontrar esses profissionais? Então, nós estamos com poucas pessoas com experiência tendo nos procurado aqui. A grande maioria são pessoas sem experiência, contudo, a gente dá oportunidade para essas pessoas também. 2022, está contratando mais que 2021, 2020? Está bem mais, muito mais. Nós estamos com um crescimento de uns 30% na contratação. Os sinais são de recuperação, uma boa recuperação. O comércio ainda vive um período difícil, de um pouco de instabilidade, mas de uma recuperação, mesmo que um pouco mais lenta, mas de recuperação sim. Não à toa, Três Lagoas empregou 258 pessoas no setor do comércio. E a previsão é de mais oportunidades até o fim do ano, com a proximidade do Dia das Crianças e do Natal. Além disso, as expectativas não são somente no comércio local. Nós temos uma expectativa de que até o final do ano, mais 150, 200 vagas serão ofertadas aqui em Três Lagoas, levando em consideração que nós temos algumas indústrias, para ser mais claro, três indústrias já instaladas no município, que estão concluindo a sua expansão, ou seja, aumentando a sua produção. Isso vai fazer com que novas vagas sejam oferecidas. E falando isso nessas, nós temos, para você ter uma ideia, mais três processos de doação diária no nosso município, que com certeza, a partir desse ano e o ano que vem, com o início das obras, já começam a ser ofertadas novas oportunidades de emprego. E ao término, nós estamos falando aí de mais 300, 350 vagas diretas de emprego nessas novas indústrias. O levantamento cita ainda que até junho, Três Lagoas somava 13 mil e 26 empresas ativas.